E aí galera, vai lá, periquita, partiu ponta de pedra, carnaval E carnaval que nada Vai já, periquita, dê seu wi-fi na tua perna já aí Isso aqui foi culpa tua, irresponsável, tu faz as cagadas, só sobra pra mim Minha, tem dói, tu faz as coisas erradas, a culpa é minha, olha a liga dessa bicha A gente não vai pra carnaval não, vamos ficar aqui em casa É que essa periquita é tudo doido, ela atara mesmo E olha o que eu peguei pra nós aqui quando eu fui preso, ó Olha essa bicha é doida, velho, olha Aí, tamatá, tu me prende com essa algema aqui na grade, ó Aí tu pode fazer o que tu quiser Sério, periquita, o que eu quiser? O que tu quiser, tamatá Tá bom então Vem, tamatá, tu me prende bem aqui assim, faz o que quiser Tudo que eu quiser, periquita Tudo que tu quiser, vai, tamatá Beleza, periquita, partiu ponta de pedra agora Correta, tamatá, não era isso que fosse fazer, não Tu vai pro carnaval e me deixar sozinha Vou Tá matá, seu miserável Periquita sumiu Boa já, periquita, onde tu tava Sabe pra lá, doido, tu me deixou presa O geimado foi pro carnaval lá em ponta de pedra, nem me levou É, periquita, eu fui pro carnaval porque tu não queria ir, cara Eu não fiquei com ninguém lá, acredita Não ficou, mas eu fiquei com todo mundo Beijei, beijei à vontade Se tu quiser ficar comigo, vai ser desse jeito Olha a liga dessa bicha, velho Ah, mano, não me importa não, lá Vou tá novo É, tamatá, por isso que eu te amo É, periquita, eu também te amo Eu morizo na vida, que não sou pra vida Entra logo pra dentro, cadante, que eu te arrebente, tamatá, bora Ai, avô Caralho Caralho Caralho